Música Começando mais um programa Afinidades Eletivas. E eu, Bruna Herrera, produzida pela Irani Ferreira Homem e Mulher. Gravando aqui diretamente da MH Móveis e Decorações. E no programa de hoje vamos conferir a festa de lançamento do 7º Salão do Imóvel, promovido pela CISTE. O evento que aconteceu no Taubaté Shopping recebeu 450 convidados, que conheceram em primeira mão as novidades do salão. Veja a matéria exclusiva com Beto Cavalcante no quadro Por Onde Andei. Música Música E hoje nós estamos aqui no Taubaté Shopping. Onde está acontecendo o 7º Salão do Imóvel de Taubaté, promovido pela ASSIST, Associação das Construtoras Imobiliárias e Serviços Correlatos. E essa 7ª edição está uma loucura, porque ela é uma feira muito grande, 3 ruas, 56 estandes, grandes empresas participando com uma Caixa Econômica Federal e inclusive a presença do Cresce, oficialmente. Então vocês vão ver muitas novidades, muita gente bacana. Vamos comigo! Esse aqui é o Luiz Botelho. Esse eu quero uma foto. É uma satisfação, né? Tirar uma foto com o Beto. O José Luiz Botelho é o diretor do Sinduscom Regional São José dos Campos, que em breve estará aqui também. Tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. Eu tive o prazer de ir naquele dia no Construcer, um evento gigantesco para todos os trabalhadores e familiares da Construção Civil, é isso? Isso, exatamente. Olha como eu estou sabendo. Foi um belo evento. E estou vendo que a feira aqui está muito animada, né? Ah, muito bacana para receber pessoas como o Luiz. Tem que ser de categoria. É um prazer em vê-lo e seja bem-vindo, hein? Vamos aí conhecer a feira. Está ótimo, igualmente. Como é que vai, Hugo Basile? Olha, esse aqui é o Hugo Basile. Peguei a ser uma surpresa, né? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Prazer, Valdir. Valdir. Meu colega, meu advogado também, meu sócio. Olha, sócios e dois grandes advogados. Eu não te conheço, mas falo dois grandes advogados, porque se trabalha com esse rapaz aqui, com certeza é bom também. O Hugo, ele tem feito uma assessoria para assistir e ajudou, né? Fez aquela carta maravilhosa que foi para a imprensa e que eu falei que eu achei muito bacana. Ele se pronunciou muito bem. Obrigado mais uma vez, Beto. Ó, prazer em vê-los, hein? Sejam bem-vindos. Prazer em conhecê-los, hein? Esse é o Dan Ginsberg, o presidente do Cincovates, Sindicato dos Comerciantes de Taubaté, que é o Sindicato Patronal. Isso mesmo. você foi trabalhar, foi para Natal, participar de um congresso? Muito bom. A volta... É que é triste. Não? Meu avião estava indo na internet, quase caiu aquele troço. Uau! Eu fiquei com menos cabelo do que eu já tenho. Mas bom que você está aqui. Olha que susto, então. Muito susto. Nossa. Foi o único incidente. O resto foi perfeito. Foi perfeito. É, isso foi para você não achar que você estava no... Eu conheço Natal, uma cidade realmente maravilhosa. Recebe muito bem. Mas vamos vê-lo, participando aí da feira, prestigiando nossos amigos. Isso mesmo. Bacana. O Dan tem um programa através do 5Wat, que vai ao ar pela Band e pela... Tevecidade. Pela Tevecidade. Que é o... 5Wat Notícias. 5Wat Notícias. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Tchau. Seja bem-vindo aí. Agora que passou o susto, eu vou comemorar. Isso mesmo. Esse estamos recebendo um empresário que o que eu mais acho bacana em você é que ele sempre faz a publicidade da empresa dele, que é a Essencial Tita. E como diz a publicidade, é Essencial. Essencial. E além de Essencial, lá na nossa loja, você não gasta nem menos, nem mais. Só o Essencial. É bom aí. E agora eu estou com uma loja automotiva, na Vila Aparecida, ali, divisa com a Grande Daniel. Prefeito Moacir Freire, 770. Olha, vá porque o cara... Lá você vai visitar, que você também é Essencial lá para nós. E ele, cara, é bom. Olha, sucesso, hein? Sucesso aí, hein? E olha só quem está chegando aqui, se não são as duas mulheres maravilhosas, Alê Rodrigues e a Brisa Albuquerque. Tudo bem, Beto? Tudo ótimo. Que bom vê-las no Salão do Imóvel. Que bons ventos atras, hein? A gente já veio dar uma olhada nos futuros imóveis, né, Alê? A gente tem que pensar já no primeiro imóvel. E viemos atras aqui das ofertas, ver o que eles têm a oferecer. E também prestigiar o evento aqui do Julho, que convidou a gente. A Band também está patrocinando. A Band está apoiando, patrocinando e muito bonito, por sinal, a participação da Band. Essa aqui é minha amiga e minha colega jornalista também de comunicação. E você trabalha com quem? Promotora de eventos. Hum, muito interessante. É que eu tinha visto você à tarde e é legal essa parte de promoção de evento. Aliás, a nossa área é muito boa, né? Com certeza. A nossa área é muito boa. Cada dia tem um evento diferente. Ainda bem que temos... E nós temos uma amiga em comum, a Samanta, que trabalha no Sesc. Sim, ela foi minha colega no curso de mestre de cerimônia. Eu e ela agora somos mestres de cerimônia, formadas pelo SENAC aqui de Taupaté. Então, eu e ela, eu e Samanta do Sesc já estamos aptas a ser mestres de cerimônia, de casamento, formaduras. Estamos aí a ler os eventos também, recepcionando todo mundo. Que é um trabalho muito gostoso, não é? Que bom. Sempre. Meninas, obrigado. Obrigada. Sejam bem-vindos, obrigado pela entrevista. Obrigada, Tiago. E boa festa. Obrigada. Olha só, agora vocês vão conhecer dois profissionais que vêm acontecendo. E quando eu falo acontecendo, acontecendo mesmo nessa cidade. Que é justamente o Alexandre Lousada, mais conhecido como Lousada. E o Rafael, é isso mesmo? E eles compõem junto com uma equipe maravilhosa a Agência DZ7. Que a criatividade da agência já vem pela maneira que é escrita. Por isso que escreve DZ7. É. E vocês estão, assim, de vários trabalhos que vocês fazem. Mas, para a gente começar, eu quero saber o porquê que vocês estão participando da feira. Que tem um motivo especial. Na verdade, a DZ7 é uma empresa líder de mercado em marketing digital. Atuamos no Vale do Paraíba todo. E nós temos um produto chamado Vale Imóveis Portal. Que é o maior portal de imóveis do Vale do Paraíba. E hoje, não tinha como não participar desse grande evento. E a gente é um agregador de imobiliários, agregador de serviços correlacionados à área de construção civil. Então, quem está procurando construir uma casa, procurando pintores, procurando lojas de tintas, enfim, todos os produtos relacionados, pode encontrar no valeimóveisportal.com.br. Você vai ter todos os produtos. Além de procuras de casas, imobiliárias, enfim. Tudo que a pessoa possa imaginar. É o maior portal. Na verdade, é o único portal de imóveis da região. Mas ele não é o maior porque é o único. Exatamente. Ele é o maior, realmente. Exatamente. E vocês estão, inclusive, com um stand aqui. O portal tem no bem. Já tem mais de 30 mil visitas por dia. Já tem mais de 2 mil imóveis cadastrados. Então, comprar, vender, alugar material para construir casa, apartamento. Tem tudo lá. Só procurar lá. É. E além desse portal maravilhoso, onde tudo se encontra, eles não param. Eles estão lançando outros serviços, outros portais na área de saúde. É isso? Então, o que a gente está lançando aí na próxima semana é www.portaldeclinicas.com.br. Hoje tem uma grande dificuldade que as pessoas não acham. clínicas ou, enfim, não tem um catálogo relacionado a isso. Posso consultar tudo. Esse portal de clínicas, ele vai ser relacionado a clínicas médicas, odontológicas, psicólogos, nutricionistas, academia, salão de beleza. Enfim, a gente vai ser um agregador de serviço também. E o custo é muito baixo. Então, vale a pena o pessoal acompanhar aí, que é um produto novo e uma tendência forte no mercado também. Semana que vem está aí para todos. Vai ter um de condomínios também, não sei nem se pode falar, não vou falando. Vai acompanhar o programa 17. Não, eles, realmente, eles são campeões. E quem quiser conhecer um pouco do trabalho, tem o site... Então, acesse o site www.17.com.br. Nossa localização é na Independência, número 714, em frente à Casa de Esfira. Telefone 3432-4017. Faz uma visita lá que não vai se arrepender. É, o www.17, é 7, o número... Número 7. Tá, escreve... D-E-Z-E... 7, D-E-Z-7. Olha, bacana, parabéns. Obrigado aí pelo seu trabalho também. Conheci realmente há pouco tempo, mas campeões, hein? Parabéns, hein? Isso aí. Valeu. Então, oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, meu esposo e velho. Muito prazer. Diego Esbruzi. Agora eu falo... Olha, também fazendo o prestigio da Dequevém da SISTE, é grande profissional e com grandes parceiros, né? E tem trabalhado muito bacana e vamos trabalhar juntos ainda algumas vezes. Com certeza, a gente pretende sempre ampliar nossas parcerias. Agradecer o pessoal da SISTE, em nome do Gustavo Garnieri, presidente da SISTE, que deu a sua oportunidade. E a Esbruzi, construtora, juntamente com a BCN e a Cesar de Imóveis, está prestigiando o evento e é com muito carinho. Bacana, ó. Prazer em vê-la, hein? Beleza, velho. Até mais, hein? Olha o jeito que ela estava, olha a elegância da mulher. Olha só, a velha do cartório de Quiririm, que já desenvolve um trabalho há muitos anos e muito interessante, e agora está fazendo um prédio novo, que eu quero ter a honra de ir lá fazer a cobertura da inauguração. Ah, você vai, com certeza. Outro dia eu fui lá, ela mostrou pra mim e está ficando lindo, então vocês vão ver, eu quero ir com o maior prazer. Com certeza. Prazer em vê-la, hein? E prazer em conhecê-la. Olha, Geninha, como é que vai? Alexandre Danelli, olha quanta gente bacana chegando aqui, não sei, Rebeca. Bom, beijo então, tudo bem, Beto? Tudo bom? E parte de você. Olha, esse casal é um casal incrível, incrível. Obrigado. Ah, vem cá falar um oi pra mim, só dá um oi, ó, fala um oi. Tudo bem? Dá um oi, é bom, só para que eu não preciso falar. Graças a Deus, tudo muito bom. Prazer em vê-los, hein? E aí, Beto, como é que está? Olha, estamos trabalhando bastante, o programa está indo super bem, né? E o Andrei, ele tem a loja Reveste, que fica ali na Avenida Itália, que é uma loja que é um sonho. É. Se você está construindo tudo o que você possa imaginar de revestimento... Tem muita opção lá, né? Muitas opções, e umas coisas muito diferentes, foi o que eu mais achei bacana. Tem bastante coisa diferenciada para todos os públicos, na verdade, né? Não tem, não, a diferencial lá é exatamente isso. Você consegue mesclar todos os tipos de revestimento, com as opções, com o custo e bolsa. Gosto e bom gosto, porque realmente você tem umas coisas muito diferentes. Não precisa pagar mais caro por isso. Não precisa pagar mais caro para ter uma coisa de bom gosto. Isso é verdade, parabéns, a loja já está com... quanto tempo? Dois anos vai fazer. Dois anos já? Dois anos. Dois anos, olha, parabéns aí. E os filhos, e os filhos? Estão crescendo aí. Ah, está certo. Sucesso, Pedro. Obrigado, se trouxe também. Kretjetof. É isso aí. Eu sou um dos poucos que sabem falar o nome dele. É verdade. Muita gente fala, não, mas como é que você fala esse nome? É o Pedro Kretjetof, do mundo imobiliário, que surgiu, já está com duas ou três unidades? Duas unidades, estamos indo para mais duas agora. Olha, esse cara, na Avenida Itália e ali na Avenida JK. E é um cara que realmente, se quiser fazer bons negócios, eu indico, porque esse aqui eu conheço ele desde criança, você lembra? Bacana, meu amigo. Obrigado, é um prazer em ver ele. Eu sei que é sucesso, porque a gente se conhece há muito tempo. Bacana, sucesso, hein? Oi, Jéssica. Vem cá, olha que bela. É a Jéssica, é Bejini. 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 Tudo certo? Tudo certinho. Prazer em vê-la, hein? A Renata é uma bela. Tem dois filhos. Um filho que é o Pedro, que fez a campanha, inclusive, do Vinovelli de lançamento. É a primeira campanha de lançamento. É porque ele fez com a filha do Carlos, não foi isso? Foi isso mesmo, Carlos Valério. Do Carlos Valério, o filho dela fez e foi ótimo. E ela é da família da Ladeira Miranda, que tem um trabalho maravilhoso. Prazer em vê-la. Obrigada, prazer em vê-la. Tá belíssima, como sempre. Prazer em vê-la. Gente, é tanto fresco, eu fico até com vergonha. Natália Vilauta, Natália Vilauta Grabalo, da revista Casa Vale, com licença. Vai lá. Da revista Casa Vale, edição novíssima, apoiando maravilhosamente o salão. Parceríssimo, prazer em vê-la. E o Júlio Coutinho, que é o vice-presidente da Assiste, um grande responsável por esse sucesso, porque ele cuidou primorosamente. Eu acho que tá bom, né, Beto? Ah, tá muito bom, não tá? Tá muito bom. Tá todo mundo chegando agora, o evento já está acontecendo. O evento cresceu muito esse ano, tem muita turma. Tem muita coisa, a Natália veio se associar com a gente também, tem serviço com relato, tem outras coisas que estão acontecendo com a Assiste, né? Muita coisa acontecendo com a Assiste. Eu acho que essa nova diretoria, jovem, trouxe ideias mais modernas, tá trazendo uns parceiros também, é que estão empenhados em fazer com que o evento seja um sucesso também, junto com a presidência da Assiste, isso que tá sendo bacana. Não, muito bacana, e o seu trabalho é muito bom também, né? Não, mas é, porque não é, não é, não é, porque não é. A gente já chega em uma revista na hora, né? É, porque um ano de revista, um ano de revista. Não é à toa pra ele estar com a gente. Dois anos de revista, e olha, e várias pessoas que participam, igual o nosso próprio presidente da Assiste, o Gustavo, falou que tem uma entrevista com ele, e a repercussão foi muito grande, então não é à toa. O pessoal tem tido o retorno, é um retorno bacana o pessoal tem. Porque é uma revista segmentada. Exatamente. Não é? Não, é uma revista que tem tudo a ver com a gente, então ela se associando, formou uma força, todo mundo vê que a gente tá lá e todo mundo vê que ela está com a gente. Exatamente. Isso é bem interessante isso aí. Não, mas é muito bacana. E olha, tá de parabéns, porque ó, só pelas pessoas que vocês estão vendo, que está circulando aqui, realmente você vê... Essa entrada, eu vejo essa entrada cheia, assim. É, maravilhoso. Mas é isso, ó, obrigado e sucesso, hein? Obrigado, obrigado. Obrigado, ó, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho que é maravilhoso. Parabéns ao seu programa, tá excelente, a gente tem assistido, acompanhado. Ah, que ótimo, obrigado. E que Deus abençoe você nesse novo caminho. Obrigado, obrigado, hein? Marília. Como que é a imagem? Tudo bom? Sérgio. Como é que vai, meu amigo? Olha, um casal exemplar. Peraí, não fuja, não fuja, vem aqui. Agora vou pegar as pratas da casa. Marília Teixeira Pinto, Sérgio Teixeira Pinto, da construtora Teixeira Pinto, que dispensa apresentações. Dispensa apresentações. E a Marta Serra, essa pessoa maravilhosa, que cuida, gerencia o marketing do Taubaté Shopping de maneira incrível. Sejam bem-vindos, prazer em vê-los. Obrigada, igualmente. Tá bem? Bem-vindos à Adote, a primeira escola de Taubaté e a terceira do Brasil a utilizar o calo-mea-flor e o ensino. A Adote trabalha com o professor a cada semana e no máximo 10 alunos por salve, por isso para o seu maior desempenho em classe. Na Adote, aprendizado é rápido e dinâmico como você precisa. Iremi Ferreira. Estilo e bom gosto ao seu alcance. Hoje, realmente, é a abertura da feira. É o primeiro dia, é o coquetel, só para convidados, expositores, quem está participando. Então, você veja que hoje aqui está muito interessante. Tudo bem? Júlio César Vumpi Sierra. Ele é o superintendente da Caixa Econômica Federal na região agora do Vale do Paraíba. Eu tive o prazer de ir no evento que aconteceu no Blue Tree Hotel, que foi uma apresentação sua assim que você chegou. E a palestra que você fez no dia para os construtores e convidados, eu fiquei impressionado porque você falou números incríveis do mercado, não só no Brasil, mas, melhor, não só no Vale do Paraíba, mas no Brasil. Então, a perspectiva é boa, a projeção? A perspectiva é excelente. A gente, inclusive agora, no lançamento do sétimo salão aqui em Taubaté, nós vamos divulgar os números atualizados até o primeiro quadrimestre desse ano, até o último dia 30 de abril. Você vai ficar, mais uma vez, impressionado. O Vale do Paraíba hoje já é uma das dez maiores regiões em crédito habitacional do país. A demanda por esse tipo de produto, pela questão da habitação, ela cresce a cada dia e os produtos estão à disposição. Você pode ver aqui quantos estandes, quantas construtoras oferecendo seus imóveis e a Caixa participando aqui, financiando toda a gama de produtos disponível no salão. Ouvi dizer que agora a Caixa está com financiamentos, com juros mais baixos e abrangendo outras áreas também? É, a Caixa fez um movimento muito grande agora, no final do mês de abril, de redução de todas as taxas de juros em toda a sua carteira. Então, nós fizemos um movimento de redução, tanto das linhas comerciais, por exemplo, o cheque especial, nós abaixamos a taxa de juros de R$ 8,25 ao mês, que era uma taxa de juros extremamente alta, para R$ 4,27. Cortamos pela metade a taxa de juros do cheque especial. Cortamos o financiamento de veículo, do crédito pessoal, do crédito sob penhor de joias. E agora, para o lançamento do oitavo feirão da Casa Própria, que a Caixa realiza em todas as cidades, a Caixa baixou os juros do financiamento nacional. Então, nós estamos aqui no sétimo salão de imóvel em Taubaté e também no oitavo feirão da Casa Própria em São José dos Campos, oferecendo crédito imobiliário a partir de 4,5% ao ano. Ou seja, agora só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer. Olha, bacana, parabéns. Você tem que ter um trabalho incrível e você foi o grande portador das boas novas. Sim. Amanhã a gente vai estar junto com todos os empresários da Comissão Civil, atualizando aquelas informações daquele dia lá em São José. Parabéns, mais uma vez, eu que agradeço a entrevista. Bem, meu amigo, é difícil a gente se falar na correria, mas esse é o Eric Leite, o nosso jovem e competente presidente do DEM, Partido dos Democráticos. A gente é um empresário, né? Sim, estou no ramo aí no empresarial já fazem já cinco anos. Graças a Deus, com as coisas... Tudo bem? Com as coisas indo caminhando sempre à frente, né? Sempre à frente. E como é que está a perspectiva? Antes de falar perspectiva política, eu quero perguntar, você viu a entrevista do... Lá, do Flé, do Olavo Bilac? Vi, vi. Foi muito legal, muito bonito. Acho que foi o primeiro programa, né? Foi o primeiro programa. Está de parabéns. Bacana. Acho que nosso novo popstar aqui de Taubaté, né? Verdade. E as suas perspectivas para o futuro da nossa nação municipal? Olha, graças a Deus as perspectivas são boas. O democrata está se tem crescendo com a força da juventude. E com isso, caminhando junto com o Bernardo Ortiz Jr., que é um grande político aqui na nossa cidade. Um cara incrível, né? Pessoa muito culta, inteligente. Cientista político, experiente. Exatamente, advogado. Sim. E que veio para dar um choque de gestão na nossa cidade e levar a nossa cidade para onde ela merece. Onde já deve estar. Já estivemos alguns anos atrás com o Bernardo Ortiz. Exatamente. Agora estaremos novamente com o Bernardo Ortiz Jr. Bacana. Prazer em vê-lo. E manda um abraço para a Gabriela, sua bela esposa e muita gente boa também. Com certeza mandarei. Tá bem? Até uma próxima. Obrigado e parabéns pelo sexto programa. Obrigado, obrigado. Grande, Betinho. Olha, estou muito feliz. Muito feliz porque o salão está um sucesso. Esse é o presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Serviços Correlatos de Taubaté. E ele está presidindo junto com o Júlio Coutinho, que a gente já acabamos de conversar, já falamos com o Fábio, já falamos com o Ósia, já falamos com quase todos. Cadu. Cadu, só o Cadu ainda não, ele passou correndo, passou correndo. Tá com medo das câmeras. Mas agora fala, você está contente, fala se você está feliz, não está feliz. Beto, eu vou falar para você, hoje é a tarde, eu passei a tarde inteira aqui. Eu vi. E eu acho que ainda não estou acreditando no que está acontecendo. O sucesso. Estou muito feliz, o sucesso está sendo muito grande. Muito grande, a receptividade é excelente. Excelente, nós estamos com 56 estandes, como você sabe. Foi um trabalho árduo, porque esse é o evento ímpar aqui na cidade de Taubaté, da qual todos esperam, todos os construtores imobiliários aguardam e esperam esse evento. Graças a Deus está indo tudo bem e eu acho que vai ser mais um salão do imóvel de sucesso. De sucesso, assim como já está sendo de sucesso a gestão, porque começaram agora, mas já tem acontecido muitas coisas boas. Só a exposição que eles ganharam na mídia, ultimamente, volta e meia, esse cara aqui está na televisão, ou está na rádio, ou está no jornal. Eu falei, ué, vai pegar meu lugar, né? Não, mas vocês estão de parabéns. Graças a você, Beto. Você que faz parte também dessa nova filosofia que nós estamos montando na Assis, que é trazer a mídia e o público perto da gente, até mesmo para a gente poder nos comunicarmos com o comprador de imóvel, o locador de imóvel, enfim, toda a parte que envolve a construção civil. A mídia faz um divulgamento através do Beto, do Beto Cavalcante, que é o nosso Relações Públicas dentro da Assis. Não faz assim que você corta, pô. Você está entendendo? Então, a gente, graças a Deus, está atingindo. Estamos, sim, atingindo. Graças ao seu trabalho. O meu trabalho apenas compõe já um trabalho de sucesso, porque são grandes profissionais que estão à frente da Assis agora, com o apadrinhamento dos outros profissionais. Sem dúvida. Sem dúvida. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês vão ouvir falar muito ainda da Assis. É ou não é, meu amigo? Se Deus quiser, esse evento, cada vez mais, quero que fique maior. Com certeza. E parabéns mais uma vez. Beto, obrigado pelo espaço que você está nos cedendo, mais uma vez. Muito obrigado pela cobertura que você está fazendo aqui no sétimo Salão do Foto. E, claro, mesmo se você não viesse, eu ia te buscar. Um grande abraço. Até mais, presidente. Um abraço. Até mais. Olha, como eu falei, hoje é um dia de estrelas e celebridades. Ai, meu Deus. Eu vou começar falando com o Arisson e a Carmola, grande amiga que está aqui. Vou começar falando com o Arisson. O Arisson é da agência Atributo, que desenvolve toda a parte de mídia desse salão. É isso? É isso. Então, é um filho lindo. Seu filho está muito bonito. Está mesmo. Está mesmo. Do salão, eu fiz toda a parte de mídia do salão. Já há sete anos. Não só isso, mas já há sete anos que desenvolve. E eu faço também alguns clientes daqui de dentro. O estande da Imobiliária da Nery, todas essas coisas. Mas o importante é que o salão está crescendo. Todo ano nós temos uma novidade no salão. Nós estamos com sete anos de sucesso, vendendo. E cada vez tendo uma... Tendo um crescimento. Uma ampliação, né? Uma ampliação. E ampliação da mídia, que nós também precisamos... Lógico. Viver bem, né? Lógico. Necessário. E o segredo é a mídia. As pessoas ficam sabendo de um belo evento desse através da propaganda. Se não existir a propaganda, não dá para ter sinal de fumaça. Não dá mesmo. Então, por isso que é importante. Então, o trabalho que ele desenvolve, por isso que é importante. Porque consegue se comunicar com todas as pessoas, para que as pessoas fiquem sabendo. E quem quer ter a oportunidade de ver um bom lançamento, um bom negócio, vem aqui. Vem para cá que está muito bonito. Aqui está bom, né? Está bom. E essa minha amiga aqui, queridíssima, a Carmola, que é difícil, porque ela faz tanta coisa. Mas vamos começar, porque ela é uma cerimonialista. É. Organizamos casamentos lindos, maravilhosos, fotos de linha aí. É. E além do que é uma produtora cultural? Também. Não é? Estamos na cultura. Das melhores. Das melhores. Responsável pelos grandes shows teatrais, assim como o Improvável, que acabou de ter. Quatro edições, né? Isso, quatro sessões esgotadas. Esgotadas. Uma delícia, isso. Trouxeram os principais grandes espetáculos, são eles que fazem. Ela e o Marquinho A.T. Isso, e a Michele também. A Michele A.T. A Michele A.T. O Marquinho A.T. A Carmola Bastos. Exatamente. O Pio Parada Dura. E quando quiser saber, e até primeira mão da agenda de shows, de eventos, de teatro, é só entrar no site da A.T. Da A.T. Que é www.atproduconhas.com. .com. Então já avisando, tivemos o sucesso do Improvável, quatro sessões esgotadas. Eram duas, pulou para três e fechou com quatro. Uma delícia. Todas esgotadas. E agora em junho nós temos de volta com o espetáculo novo, o Christian Pior. Christian Pior. Volta agora em junho. Mais pior do que nunca. E em julho a gente para aqui em Taubaté, subimos a Serra. Que eles fazem verdade. Que é a terceira edição do Festival do Humor e Campo do Ordão. Hoje a T. Produções também tem uma base em Florianópolis. Estamos com produções lá. É muito magenta. São José dos Campos e Lorena. Vocês estão dominando. Estão dominando. Porque assim, o público na verdade, o que a gente fica muito feliz? O público compreendeu o nosso trabalho, que é sério. A gente não brinca. Respeito com o nosso público. E isso tudo, a gente tem hoje essa plateia que vai crescendo. E com esse trabalho de propaganda também que a gente tem que ter. E a gente agora só trazer coisas boas. Muita alegria, muito humor para todo mundo. É, e assim, só para fazer um complemento que você falou, porque o porquê do sucesso, ele nunca acontece à toa. Assim como a Tributo está há sete anos fazendo só do salão, já está há sete anos, nunca é à toa. Uma vez, eu não vou lembrar qual o espetáculo, mas acabou a luz na cidade. Foi do Improvável, foi do Reprovável. Foi do da outra vez. E o que eles fizeram? Para não decepcionar ninguém, alugaram um gerador gigante. Às pressas. Todo mundo teve um espetáculo. Foi num sábado, inclusive, assim. Olha, que competência. Foi num feriado das almas, 2 de novembro. Nós também fizemos quatro sessões do Improvável. E ao meio-dia, acabou a luz na cidade. E a bandeirante, vou falar, não nos dava retorno, uma loucura. Vou falar, vou falar. A real. E assim, graças a Deus, isso eu acho que é importante isso. Como nós temos fornecedores parceiros, arrumamos um gerador, assim, de 350 KBA, trouxeram de São José para nossas pressas. E aí a gente pode ter aí tudo isso e não decepcionar o público. E não decepcionar. Então as pessoas tiveram o espetáculo do mesmo jeito. Então isso é a diferença do profissional. É a pessoa fazer e fazer bem feito. E aqui são dois... E tem os parceiros... É, exatamente. E os amigos. E os amigos. Aí tem a questão do comprometimento, da parceria, tudo isso. Mas bacana. Então é isso, mais dois profissionais incríveis, além de dois amigos. Essa aqui fizemos comunicação juntos, quando eu me estudei para ser comunicó. 22 anos atrás nos formamos. Ah, mentira, mentira. 22 anos atrás. Mentira, mentira. E esse aqui fazia capoeira comigo, olha que bacana. Além de publicitário, capoeirista, né? Fazemos de um tudo. De um tudo. Mas bacana, meus amigos. Obrigado. Obrigado a você, Betão. Sucesso para vocês também. Sucesso. Falar um terceiro idioma é diferenciar sua carreira. Não falar um segundo é exclusão de boas oportunidades. Pensando nisso, a Exacta Idioma dos Tradutores oferece cursos em diversos idiomas, com professores nativos e horários flexíveis. Conheça também nossos cursos em company, direcionados às necessidades da sua empresa. Iremi Ferreira, estilo e bom gosto ao seu alcance. Eremi Ferreira, estilo e bom gosto ao seu alcance. Eremi Ferreira, estilo e bom gosto ao seu alcance. Eu quero apresentar para vocês mais três profissionais maravilhosos. A Marcela Witt, que dispensa apresentações, porque essa mulher é um sucesso. Você se lembra que nós estudamos juntos na comunicação? Primeira fase. Primeira fase. Editora da revista Witt e da Witt Eventos. Damian? Eu sempre... Damian? Damian? Damian. Damian. Nome diferente e bonito. Não é? Nome diferente e bonito. E a nossa querida amiga Débora, Débora Guida, que está trabalhando na Franco Imóveis e desenvolvemos um trabalho bom que a gente vai bater um papo daqui a pouco. Tá certo? Tá certo? Obrigado e bom vê-los, bom vê-los novamente. Descobri que são parentes. Todos. Ah, vocês também? Eu sou. É, eu sou deles. Gente, também quero ser primo, quero fazer parte. Ó, é um prazer em vê-los, hein? Jó, você? Que bom te ver. Deixa eu ficar aqui no meio de vocês. Vamos, vamos. E aí? Olha, o Paulo, ele é um empresário de sucesso e de grande visão das coisas. Tanto é que ele tem a Débora Guida. E essa mulher é uma aquisição, porque além de ser uma mulher muito bonita, é uma mulher muito competente. Lógico. Não é? Muito obrigada. Você lá na Franco, você está cuidando de que área? Eu estou trabalhando num setor chamado Gold, que são imóveis de alto padrão. E é muito interessante porque nós temos um atendimento com excelência, somos treinados e qualificados para isso. E buscamos o melhor para o nosso cliente. Olha, que interessante. Agora a Franco tem há quanto tempo? Então, a Franco, é o que eu falo, né? Eu sou Franco. Então, eu também sou Franco. Eu estou desde 1989. Sim. Agora a imobiliária nós abrimos em 2006. Em 2006 e, graças a Deus, a gente tem várias unidades de negócios. A Gold é um dos negócios que a gente tem, que é a qual a Débora faz parte. Nós temos também unidades de negócios focadas em investidores, que chama Franco Corporate. Nós temos a Franco Fácil, que representa empreendimentos... Franco Fácil? Franco Fácil. 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 Gostou dessa, né? Bom nome. Não é bom? Bom, bom. Fácil. Por que fácil? Você compra fácil. Fácil. Aí, aqui, por exemplo, empreendimentos até 300 mil reais. Sim. Financiados por bancos, Caixa, Itaú, Bradesco, está dentro do escopo. Nós temos a Franco Aluga, que cuida só de organização de imóveis, da Córpula Zé Falei. Aí nós temos a Franco Online, mídias sociais, redes sociais, atendimento online, que é fantástico. Hoje, o cliente, a hora que ele quiser, vai ter um corretor à disposição dele, a qualquer hora. Nós temos também, a minha ajuda dela, a Franco Terceiros, que cuida de imóveis e terceiros. E Teixeira Pinto. Franco Teixeira Pinto, cuida só do interesse da consultora Teixeira Pinto. Ufa! E online? Online, já falei. Já falou online. E cada equipe dessas, sabe o que eu acho interessante, que é legal destacar? Foco. Cada equipe dessas tem um foco determinado no cliente. Sim. Não é tiroteio. Exatamente. Não é tiroteio. Então, por exemplo, a Gold atende clientes que buscam imóveis ao padrão. Sim. A fobra de clientes que querem só investir. Cada corretor é especializado no assunto, no determinado cliente. Então, nós temos uma forma de trabalhar um pouco diferente. Graças a Deus, a gente tem feito diferença. Os lançamentos entre planeta... Não, tem feito muita diferença. Porque o nome da Franco, ela tem um peso no mercado e em pouco tempo ela ganhou uma faixa e uma consideração muito grande no mercado. Exatamente. Não é? Com certeza. E qual o segredinho? Qual o segredo do aluno? Às vezes a gente fica constrangido. Quanto tempo faz a planta no mercado? E faz muito pouco tempo. É. Eu até imaginava que fosse mais tempo pelos resultados, não é? Exatamente. O que é o cliente que eles têm? Eles conseguem fazer diferença, não é? Porque o que é uma empresa se não as pessoas querem se representar? Sim. Então, qual é o segredinho? As pessoas querem se representar. Você pode ver que tem ótimas pessoas que representam. Tem excelente coordenação que é. É. Não, mas é isso mesmo. É a união de profissionalismo, do cuidado de querer fazer bem feito. Outra coisa é o foco no cliente. Sim. Então, assim, é diferente. As pessoas às vezes pensam, não vou dizer as pessoas, mas um senso comum, né? De que o corretor tem aquela vontade de fazer um negócio a qualquer custo, né? Então, assim, uma coisa que eu trago isso da minha carreira como corretor, de uma carreira bem sucedida como corretor de imóveis, é que a minha preocupação não é com o dinheiro. Sim. É com o cliente. Sim. O que faz uma grande diferença. É que um pouquinho ele precisa. Tem que ter coragem de falar assim, olha, não dá para você comprar esse imóvel. É. Essa é a grande diferença. Você não pode comprar esse imóvel por causa disso e isso. É difícil quando eu tenho coragem de fazer isso, né? É muito difícil. Os nossos. Muito difícil. Mas, em compensação, o cara vira um cliente fiel. Exato. Porque ele sabe que pode confiar. Exatamente. É isso. Perfeito. Nossa, muito bacana. Agora, quem tiver a oportunidade de passar na Ruba Tuba e conhecer a loja aonde é imóvel. Eu já, uma vez eu fui visitar, mas eu não fui. Eu não recebi você. Não, mas quando eu fui não, não tinha, não estava finalizado. Ah, entendi. Então faz tempo. Não estava finalizado, mas eu quero ir um dia lá. Mas quem tiver a oportunidade de vá, porque você vê o lugar só pela apresentação, o serviço, que é muito agradável, muito bonito, então vocês estão com parabéns. Você se sente em casa. Sim. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa se sentir à vontade. Se sentir à vontade. E assim, uma das coisas que a gente fala também é os clientes. Quem são os clientes? Por exemplo, nós representamos construtoras, né? Sim. Elas também são nossos clientes. O comprador também é nosso cliente, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem condição de falar que a gente representa a Teixeira Pinta. Representa a Teixeira Pinta. É diferente de dizer que é parceiro, né? Exatamente. Eu represento a Teixeira Pinta. Eu faço planejamento. O que nós vamos lançar? É diferente. Como também da Eggplan, né? Hoje, nós fazemos a Planeta Azul, também. Que é focado nesse mercado de Minha Casa Minha Vida, dentro da Franco Fácil, né? Doteamentos. Enfim, nós estamos realmente... Sim. Em todas as áreas, né, Val? É. Olha, parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito bacana. Muito feliz. Feliz de te ver, porque essa mulher... Nós já temos uma amizade de simpatia. Sabe pessoas desde que nós nos conhecemos, né? De... Há algum tempo. Há algum tempo e de ter uma simpatia. Muito feliz agora que você esteja trabalhando numa empresa de sucesso. É? Colaborando com esse sucesso. Eu estou na empresa há pelo menos quatro anos e estou muito feliz. Que ótimo. Então tá bom. Nós é Debbie. Debbie Reynolds. Eu chamo Debbie Reynolds. Tudo pra mim, pela amiga Debbie Reynolds. Dá uma PEC. É. Então é isso aí, ó. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Eu cheguei ali. Eu cheguei ali. Seu Valdemar Sanches. Engenheiros, engenheiros. E são prestigiadíssimos. Esse aqui nos abandonou o tempo. Foi pra São Paulo. Mas agora eu tô de volta. Tá de volta, mas ainda fica meio lá, meio cá, trabalhando com o pai. Mas que bom vê-lo. Tudo certo? A gente veio prestigiar. Obrigado. Como sempre, evento muito bonito, né, seu Valdemar? Aqui é bom. É, aqui é bom. Muito bom. E todo ano eles estão aqui com a gente. Isso que é bacana. Daqui a pouco a gente vai lá. Tá bom. Tomar um uísque. Prazer em vê-lo, hein? Olha só, minha gente. Estamos conversando aqui com a família Verdana. Família Verdana. Marli e o Elomar Faustino. E a Júlia. E a Júlia. E aqui a Júlia. Que tá linda. Ela... É o quê? A Júlia. Tá certo. Sabe de quem que ela é amiga? Do Luan Santana. É. Não é? Brincadeira. Ela foi do Luan Santana. Quer descobrir o que eu sou amigo do Luan Santana. Ela não acredita mais em mim. E a Júlia. E esses três são formidados. Nós adoro encontrá-los em eventos. Eles estão à frente da Verdana. Que é uma imobiliária que tem feito um trabalho muito diferenciado. E ganhou uma fatia respeitável no mercado, né? E tava até em Pindas. E tava até em Pindas. E tava até em Pindas. É verdade. Agora vocês estão em Pindas também. Inclusive vocês que estão comercializando também o Smart Office. O Smart Office DHF. O Smart com exclusividade. É verdade. E não é qualquer um que pegue exclusividade. Principalmente no empreendimento que já sabe que vai ser sucesso. Mas daí qual que é o segredinho? Primeiro. Primeira pergunta. Antes de falar o segredo. É difícil trabalhar juntos? Vocês são muito... Vocês brigam? Brigam. Constantemente. Constantemente. Mas briga saudavelmente, né? Mas briga com o mundo. Ela briga. Briga com o mundo. Olha que bonito sua maquiagem. E o segredo do sucesso? Trabalho. Trabalho. E trabalho. Sim. Não tem outro segredo. A gente tem uma equipe. É... No caso de Pindas. A nossa equipe tá lá. Sempre forte. Sempre presente. Sempre unida. Isso é muito importante. Tava até também a equipe nova. Formar uma equipe boa, né? E agora a gente tá diferenciando no mercado, né? A gente tá trabalhando com os corretores agora CLT. E isso é o único no mercado. Você não encontra. Como é que é corretor? Todos os corretores são registrados. Pela CLT. CLT. É verdade. Fundo de garantia, INSS, décimo terceiro. Onde que você encontra uma empresa que faz isso? Gente, se não falar isso, vai todo mundo correr pra lá. Ótimo! Venha! Venha! Porque a gente tá música de bons profissionais. A gente tá em música. A gente tá recrutando tanto para Tabaté quanto em Pinda. A gente tá com dois empreendimentos novos agora saindo por esses dias aí. Tanto Tabaté quanto em Pinda. Minha Casa Minha Vida. Vamos dizer, eu preciso de gente que queira trabalhar. E ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Lógico, com certeza. Olha, então já tá aí uma dica. E olha, se você não é corretor ou vai ser corretor, você vai estar num... Porque assim, o que eu acho mais legal é quando é o lance da família. Trabalhando junto e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Né, Julia? E o próximo show que você vai? Quem que você é fã além do Lance Santana? Quem mais você é fã? Restart, NC Zero. Não? Rebelde. Kate Perry. Quem? Kate Perry. Ah, Kate Perry. Ah, gostei. Eu também gosto da Kate Perry. Você sabe que duas músicas que eu fiz, ela gravou. Eu mandei pra ela. Nossa, que bonito. E ela canta. É verdade. Daí você vai ver. E você gosta de rock'n'roll, né, bebê? Ah, beleza. Boa dia. Não tem isso, eu gosto disso também. Nossa senhora! Essa coisa de Dupai. Foi um prazer. Parabéns pelo sucesso de vocês. Obrigado. Espero poder estar participando e sempre com a gente. Você também. Parabéns pelo programa, tá maravilhoso, a gente assistiu. Parabéns. Muito bom, muito bom. Eu faço pra nós mesmo, tá bom? Obrigada, hein? Obrigada, hein? Julia, dá um beijo. Obrigado, hein? Ó, meu amigo, parabéns, hein? É a jóia. Valeu. Bem-vindos à DOT, a primeira escola de Tabaté e a terceira do Brasil a utilizar o calo método de ensino. A DOT trabalha com professor a cada semana e, no máximo, 10 anos por salvo. Por isso, para o seu maior desempenho em classes. Na DOT, aprendizado é rápido e dinâmico como você precisa. Iremi Ferreira. Estilo e bom gosto ao seu alcance. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E o programa chegou ao fim. Lembrando que você pode rever toda a nossa série de programas no site www.assimidadeseletivas.com Obrigada pela audiência e até a semana que vem. E aí 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 E aí